Bem-vindos ao Bé de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre A Maná que Rosa, Pensamentos e Militagens, de Almir Rosa e Água de Meninos, de Duanque Sondé. Bom, o que une esses livros é muita coisa, mas eu acho que a palavra que poderia resumir isso tudo é vivência. São dois autores, Homens Negros, São Paulo e Porto Alegre, publicados por editoras independentes, vindos de uma história de arte e que se expressam artisticamente de uma forma claramente política e muito bonita, muito bela. Então eu queria começar falando com vocês pelo primeiro deles que eu li, que foi então O Maná que Rosa, do Almir Rosa, o subtítulo Pensamentos e Militagens, o Almir tem essa vivência então artística muito ligada ao teatro, aqui a gente tem algumas peças, mas como o Almanac, esse livro se propõe a reunir diversos gêneros. Esse livro aqui vai reunir então crônicas, contos, poesia, música, receitas, peças de teatro e horóscopo. É bastante coisa para um livrinho relativamente fino, depois que você sabe que tem tudo isso aqui dentro. Mas é interessante porque essas partes do livro são relativamente curtas, né? E eu acho que elas dão muito conta de expressar o que querem expressar. O que atravessa em comum todas essas histórias, todos esses versos, toda essa poesia, para além do formato poesia, é a história de vida do autor. O Almir Rosa está em cada página desse livro. É uma escrita muito intimista, muito sobre si, mas de um jeito em que não é preciso se importar com a pessoa do Almir Rosa pessoalmente para que você se identifique, sabe? É quase como numa conversa, em que você vai contando as histórias de vida e você vai ficando ali e aí a pessoa diz a dela e você fala sua e você lembra de alguma coisa e essa troca acontece nesse livro. Eu achei muito acertado no prefácio que tem um comentário de que esse livro é como uma conversa. Aqui. Esse almaná que é também um ponto de encontro, como se sentássemos numa mesa na calçada e dali esticassem boas e longas conversas. É uma encruzilhada e me vejo em seu centro, atravessado por diversos caminhos e do topo de algum poste uma coruja me observa. A coruja também sou eu. Eu amei essa descrição porque foi exatamente essa sensação que eu tive, quase como se eu estivesse nesse espaço de conversa. A leitura desse livro durou acho que dois meses para mim, porque como ele é todo fragmentado na questão de gênero, eu fui lendo, né? E foi quase como se uma amizade realmente se criando. A própria simbologia da encruzilhada e a importância que tem nessa obra, as questões interseccionais de gênero, de raça, de classe, é perfeita, né? E também uma simbologia que está muito ligada às religiões de matriz africana, né? Onde esses lugares se encontram, essas encruzilhadas, são lugares muito importantes para essas religiões. Então, é legal a gente começar a identificar essas simbologias desde o início, porque a gente vai encontrar elas em toda a narrativa. Aqui, eu comprei esse livro durante a pré-venda dele, eu comprei direto com a editora e aí eu recebi o meu exemplar autografado, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas autografado e beijado pelo Almir, que está aqui atrás na contracapa. A editora Dandara está com frate grátis agora em dezembro, então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha quando puderem lá no catálogo deles para conhecer. Os livros são feitos com bastante capricho. Aqui na parte do horóscopo tem as constelações, mas ele é inteiro com pequenas ilustrações que dão suporte aos textos, em preto e em rosa, para manter também essa característica, que é, como eu disse, até na parte gráfica, o Almir está em cada página. Eu queria ler um poema para vocês desse livro, eu sempre acho que quando fala de poesia a gente precisa ler um trecho, então eu vou ler um poema que eu li, inclusive, lá no TikTok, mas eu li porque eu gostei bastante e acho que ele ao mesmo tempo fala de uma solidão e também de uma esperança do futuro. E esse poema é assim. Rejeitaram o meu protesto, vetaram o meu manifesto, disseram que minha causa não era nobre, que não clamava justiça, nem olhava o pobre. Mandei as favas e fiz minha passeata sozinho, feito um cão vira-lata, com os braços para o alto, segurando o meu cartaz escrito ontem, nunca mais. Como vocês podem ver, é uma escrita contemporânea e de fácil acesso. Sei que muita gente aqui ainda comenta dizendo que tem dificuldade de ler poesia. Talvez esse livro seja até uma opção importante, porque se você quer tentar ler poesia, você pode começar por essa contemporânea, mas ele também vai te oferecer outros gêneros, então vai ser uma visita pontual à poesia, digamos assim. Diferente do próximo livro que eu queria trazer para vocês aqui, que é do Duakson D. Esse autor é bem novo, ele tem dois anos mais que eu, ele é de 93. Eu sempre gosto de frisar aqui quando tem esses autores novos, porque às vezes eles me surpreendem de uma forma que eu fico me perguntando o que eles ainda podem fazer. Esse livro aqui, eu escrevi uma das melhores resenhas da minha vida para ele lá no Instagram. E muita gente não deu muita bola, acho que por não ser um livro que está tanto no mainstream aí, então eu queria pedir para vocês darem uma olhada nessa resenha, porque eu acho que eu consegui expressar muito bem esse livro lá. Ele parte de uma perspectiva um pouco diferente, eu não sei se vocês conseguem ver, eu tenho que deixar meu de lado, porque senão a luz apaga, mas tem uma textura de papel reciclável nessa capa, e a gente tem também uma ilustração que se assemelha a desenhos de caderno mesmo, de caneta Bic, quase que como um caderno desse aluno, e aí essa imagem está cheia de nomes ao redor aqui, como se fossem mesmo homenagens, como se fosse um aluno aprendendo e reverenciando seus mestres. E eu acho que o Duas deixa bem claro quem são esses mestres, ele recorre a toda uma epistemologia ligada à cultura afro-brasileira, então ele vai falar de Lélia González, ele vai falar de muitas pessoas que eu sequer conhecia e que tive o prazer de ouvir falar aqui pela primeira vez, e é bem legal porque eu tinha comentado com vocês na resenha de Dorolidade que o que me incomodava um pouquinho naquela escrita é que ela dizia que escreveria em preto-guês, então ela se apropriaria da língua pelo modo como os negros falam, e muito por uma questão de ancestralidade, da mistura dessas palavras e das dicções, mas toda vez que ela usava esse preto-guês, ela colocava entre aspas, e isso me fazia sentir que sequer ela estava considerando aquela linguagem como própria ou como legítima. Aqui é diferente. O Duas, ele pega toda essa epistemologia, todo esse conhecimento que ele tem, de Améfri Caladina, como diria Lélia González, e que ele homenageia nesse livro também, ele pega toda essa epistemologia e ele vai usar com a maior naturalidade possível, de um jeito bastante orgânico. Também é uma poesia contemporânea com uma linguagem bem de fácil acesso, talvez o que seja de difícil acesso, que algumas vezes foi para mim, por exemplo, é exatamente essas referências dos movimentos negros ou mesmo das religiões de matriz africana, e que é preciso que a gente busque algumas coisas. Existem algumas palavras aqui que são utilizadas para falar dos orixás, algumas que eu conhecia, como Epaheio Yá, mas outras que eu não conhecia e que eu fui buscar. O mais interessante disso é que o Duan, ele causa um incômodo muito positivo, porque aquelas pessoas que estiveram sempre na margem, na periferia, ligadas a esses conhecimentos, vão se sentir no centro. e nós, e é que eu falo como uma representante da branquitude, mas acredito que muitos que me assistem também vão ter essa perspectiva de dentro da branquitude, que por mais que a gente tenha alguns conhecimentos sobre isso, não é um espaço de conforto para a gente, no sentido de lermos um texto e entendermos tudo, sequer pelo contexto, sabe? Eu precisei parar, buscar, eu precisei anotar, fazer referências, e isso é muito interessante, porque ele desloca o centro do conhecimento aqui, ele desloca as capacidades epistemológicas, então a gente é obrigado a se ver no lugar que a gente sempre colocou os outros sejam os outros quem forem, porque a gente, pensando de um ponto de vista em que quem consome a literatura, quem produz literatura, principalmente ligada ao cânone, são homens brancos, hétero, cis, então está sempre deslocado do centro a mulher, o negro, o trans, o homossexual, então, quando o Duan faz isso, e aqui ele foca na questão de raça, ele coloca a branquitude para fora do centro, e ele nos causa esse incômodo que a branquitude sempre impôs à negritude, aos negros, né? Então, é bem interessante esse jogo que ele faz, e aí eu vou te dizer, aqui, para mim, essa poesia foi muito política, porque ele conseguiu trazer para a prática o que ele estava tentando justificar na teoria, e isso, para mim, é do que eu estou falando, assim, é o que eu quero ver, e o Duan, ele é uma pessoa que veio do Saraus, um poeta que se originou no Saraus, então, a poesia dele fica muito clara desde o começo, a tranquilidade que ele tem em dar ritmo a própria poesia, e em fazer isso, ao ser falado em voz alta, soar até mais bonito, né? É o tipo de poesia que eu recomendo que você leia em voz alta, parece, para quem já foi, como eu, em Saraus, em Batalha de Rima, vocês vão lembrar das pessoas, e vocês podem imaginar esses poemas sendo ditos, e eu achei bem interessante, porque eu já tinha pensado em trazer para o vídeo o primeiro poema desse livro, e aí lá no final, no pós-fácil, tem uma referência a esse poema, dizendo que esse poema era sim um poema que o Duan dizia no sarau, eu não sei se todos os poemas daqui eram ditos por ele no sarau, e ele os reuniu, ou se ele fez uma mescla, eu acabei entrando em contato com ele um pouco pelo Instagram, ele respondeu a minha resenha, mas eu acabei não me ligando de perguntar isso na hora, né? Acabou me vindo na hora de gravar, que é assim que funcionam as coisas. Mas enfim, queria ler para vocês esse poema do Duan. Na verdade, eu quero ler dois, eu quero ler um que tem referências mais claras para a gente, e um que tem referências que para mim, pelo menos, foram um pouco diferentes. Eu queria ler esse poema para vocês, e queria que vocês reparassem na fluidez dele, né? Como, por mais que a gente não soubesse que o Duan veio do sarau, ele já pareceria um poema falado. Todo preto, todo negro é um potencial zumbi. Toda preta, toda negra é uma potencial dandara. Quilombola, congo-angola, coisa boa, joia rara. Serra da barriga, canta galo, vila fundão, restinga. Todo morro e favela é quilombo. Samba de roda, umbigada, adjongo. Todo morro e favela é quilombo. tem essa ginga, esse ritmo, essa questão até do, quase como se fosse um refrão, né? Ah, ó, eu comentei lá na minha resenha que a poesia do Duan, ela é um balde de água fria na cabeça do racista, porque não tem como sair desse livro se você for uma pessoa racista sem passar raiva. E eu acho isso bom. E aí tem esse poema aqui que chama A Bença, que é O meu poema é manifesto apoiado no gesto do meu punho cerrado, poesia pantera negra de pura beleza e pele preta. Sou noite veloz e firmeza, minha poesia é autodefesa, sou mandinga angoleira e a bênção na moleira do racista safado. Então, ai gente, eu chutei a câmera bem na hora, mas foi a emoção, assim, de ler. Eu gostei muito desse livro. Ah, é, tem também nesse livro, eu acho que essas são coisas interessantes. Esse livro também tem algumas poesias visuais, então a gente tem essa poesia, por exemplo, em homenagem a Lélia Gonçalves, em que tá escrito Paralelas, América, África, Améfrica, Amiáfrica. E tem algumas fotos e poesias assim, então é uma edição bem caprichada também, feita pela editora Taverna, que foi quem me enviou esse livro. Eles me enviaram um pacotinho, né, com quatro livros, esse aqui foi o primeiro que eu peguei. E aí, o último poema que eu queria ler pra vocês é esse aqui, Travessia. E por que eu queria ler esse poema pra você? Primeiro porque a travessia pra mim é uma palavra de muita importância, né? Assim como essa representação da encruzilhada, a travessia é um espaço de trocas, de interseccionalidades, de transgressões. E aí, esse poema aqui eu acho bem interessante porque pra além de recuperar toda a questão Bantu e Nagô, imaginar Bantu e Nagô nos outros poemas, o Duan pega coisas, referências da história branca e aí ele puxa a negritude de dentro, assim, né? É quase como se ele filtrasse. E eu achei bem interessante como ele faz isso. Ele pega alguns autores negros que acabaram se sobressaindo no cânone, né? O cânone, apesar dele ser majoritariamente branco e masculino, ele tem algumas exceções, né? Então ele vai pegar algumas referências como o do mar e ele vai pegar também os personagens negros escritos por homens brancos como Shakespeare. E aí, esse poema é assim. Travessia Diáspora Crepúsculo e Aurora Debruçado sobre o infinito Horizonte exilado Mar Miragem e metáfora Linguagem de um mundo Cantos do Atlântico Oceano Eterno retorno Terra Caes Quarto de despejo De Caliban Hotel e do mais Milhares de machados partindo em navios de jamais O mar fim é ébano O mar sem fim é calunga Então ele pega Hotel e Caliban que são protagonistas negros de Shakespeare Ele faz uma referência ao Nave do Negreiro de Castro Alves Ele faz referências ao do mar diretamente ao Machado de Assis diretamente Então ele chama pelos nomes os autores negros e os autores brancos ele chama pelo nome de seus personagens negros Então isso é a inversão do papel Inversão do centro e da periferia da produção de conteúdo da produção de arte de modo geral Bom gente é isso espero que vocês tenham gostado desses dois livros que eu trouxe pra vocês Um beijo gente até a próxima E até a próxima